Amanhã é dia do idoso e para comemorar essa data, a ONG Boaz e Ruth oferece diversas atividades aos mais experientes. Tem corte de cabelo, tintura, escova, maquiagem e massagem. As atividades são de graça, hoje até às seis da tarde. É só o idoso levar um documento na rua João Ramalho, número 435, onde fica o lar Rosas de Saron.